Música Alô pessoal que nos assiste aí no canal Sertama Moeiro Consegui chegar no sítio Passagem das Pedras Aonde morou o Lampião Vamos lá, vamos ler um pouquinho essa placa para ter mais informações Nesta casa pertencente a dona Jacosa Avó materna de Lampião Nasceu no dia 7 de setembro de 1897 Virgulino Ferreira da Silva Foi construída pela Fundação Cultural Cabras de Lampião Então com certeza Lampião nasceu aqui nesse taquinho de chão E nós vamos mostrar um pouquinho da sua história A casa da avó dele era de Itaipa Casa muito antiga, devia, caiu né E aí fizeram ela de alvenaria Então gente, a gente vai mostrar um pouquinho desta história Então, temos aqui essa pedra Que era da casa também Essa pedra é muito antiga E vou começar um pouquinho agora com a dona Nisse Que ela é cuidadora aqui Mora aqui desde criança Oi, bom dia dona Nisse Tudo bem? Tudo bem Eu gostaria de começar um pouquinho com a senhora A respeito desses objetos que tem aqui A quem pertenceu esse oratório aqui? Era de Maria Bonita Era? Era Muito bem Eu gostaria de rezar mais Lampião aí Fazer a promessa dela Certo Muito bem E essa máquina? Jacosa Jacosa É a construída dela A avó de Lampião? Sim Muito bem E a máquina de Muecarne Cadê a máquina? Era isso aqui? Essa aí Ah, eu não conhecia Ih, parece aqueles moinhos, né? É Moinhos mesmo, é de carne Muito bem Vamos olhar a outra parte aqui da casa? Bora Você nasceu nesta terra? Nasci Certo Você é filha de quem? Como é seu nome? Nisse Nisse Filha de? De José de Nisse Vaqueiro Feira Ele era dessa fazenda aqui? Ele era dessa fazenda aqui Então seu pai é parente de Lampião? Primeiro Segundo É, né? Então você é da descendência do rei do cangaço São O homem mais falado do Nordeste, do Brasil e do mundo Né? Porque ele marcou uma história aí Eu tenho um tio chamado Antônio Seguira É Muito bem Vamos falar um pouco a respeito desses ferros que tem aqui Esses ferros aqui pertencem a quem? Esses ferros de ferragado? De Lampião Era dos cangaceiros Dos cangaceiros Eita Lampião e seus cangaceiros Eles andavam com isso? Será? Andavam Pra quê? Pra ferrar o povo e fazer coisa errada Meu pai do céu Era um sofrimento terrível Isso aqui é uma palmatória, né? É uma palmatória Bate nas mãos Das pessoas Quando eles chegassem assim Eles faziam coisa errada E a palmatória já andava na cela Será? O som era perigoso mesmo, né? É Então Tem outros móveis aqui Esses móveis Vem de onde? Vem de Só essa panela Agora essa tá aqui não Daqui vem de A quem pertenceu a esta panela? A Maria Bonita Maria Bonita Ela fazia o pirão dela Era aí Era? É Uma peça de grande importância De grande valor, né? Tem pedra também Algumas coisinhas aqui Né? Ferro de passar Ferro de passar Que era na brasa Pilão, né? É Deixa eu ver aqui mais Tem aqui Simbolizando o fogão, né? Da vó de Lampião Panela de barro Já tá aqui com as conchas Pessoal que tá nos assistindo No canal Certo Mãoeiro De enquanto tem uma restazinha Alguma coisa Mas É assim mesmo Tem aqui Os Lampião mesmo, né? Que acende as luzes Que Pedra no meio das casas É Isso aqui devia ser a gás, né? É Tu deve ter um bojãozinho Um assim Um Lampiãozinho Muito bem Forma de fazer queijo Então Eu vou fazer Algumas perguntas Nesse Vamos pra aqui Pra ver se pega um pouco Da imagem melhor Que aqui tá Ou nesse Pronto Aqui acho que fica bem melhor Nesse Sempre Vem alguém Vem aqui Esse museu? Vem Turista Vem turista Vem muito turista Vem Vem dos Estados Unidos Vem do Ceará Ontem vem dois São Paulo Aí deixou aquela foto Deu pra mim Certo Muito bem Eles foram Ontem três e meia Pro Simbólico Certo Algum turista Chegou a doar Alguma coisa de valor Aqui pra aqui Pra essa casa? Não Não, né? Não Certo Você acha que precisa De alguma coisa mais Aqui? Essa casa aqui? Não tinha muito Foi porque A dona daqui Levou pra Serra Calhada Ah Porque tem umas pessoas Que estavam Querendo Pegar as coisas ali Tá na Casa da Cultura Ou tá na Casa Do Museu do Cangasso? Tá no Museu do Cangasso Museu do Cangasso, né? Muito bem Eu vou mostrar um pouco Desse quarto também Tem algumas peças antigas aqui Você sabe quase tudo aqui, né? Um pouco dessas histórias Mais outro oratório aqui também Tem até o Padre Cício aqui É Né? Tem o pinico De baixo da cama É, né? Tem o pinico? Ah Essa cama Simboliza a cama de quem? De Maria Bonita Só dormia ela Lampião dormia aqui fora Satorando E ela dormia na cama Ah Maria Bonita chegou a pisar Nessa terra também? Chegou Ah Eu não sabia Eu pensava que eles só tinham andado Aí pelo mundo Se escondendo Chegou Ele tá atrás de cinco dias Num canto Aí Se mudava Ah Então Maria Bonita dormiu nesta cama Ah Que legal Agora Vamos falar Uma coisa meia Cruel Mas nós temos que falar Ô Nisse Vem aqui pra perto de mim Pra pegar tua voz bacana Nisse Como é o nome dessa planta Que tem aqui na frente? Quixabeira Quixabeira Ô Nisse O que foi que aconteceu? Lampião chegou a ver essa quixabeira? Chegou É do tempo de Lampião É do tempo de Lampião É o chefe mesmo Que ele empendurava Ele empendurava a orelha de gente? De gente Meu Deus do céu Mas por que ele empendurava essas orelhas? Porque ele cortava Que foi um almoço Ia passando Lá pro Angico Aí quando chegou lá Uma mulherzinha muito pobre Humilde Aí botou um feijão Faz o que ele ia almoçar Aí um dos companheiros dele Diz que não tinha sal Ele pegou um quilo de sal E mandou o caba comer Aí o caba comeu Quando terminou de comer Ele morreu Aí ele trouxeram as orelhas E empenduraram Foi cinco orelhas Que eles empenduraram aí Papai dizia muito Eu não sabia dessa história Minha amiga Isso me surpreendeu Ele empendurava a orelha Dos seres humanos aí Empendurava Meu Deus do céu Cortava Trazia numa vasilha Empendurava no cordão Empendurava aí Aí com três dedos salgava E dava os outros Tava a ver pra comer Meu Deus Me dá até medo Me dá até medo Tu mora aqui no terreiro né Eu moro aí Nessa casa minha vermelha Eu vou mostrar aqui Ô Nisse Tu nunca viu assombração aqui não Eu vejo Tu vê Ai meu Deus Oi Porque eu sou média Tu é média Ah então sendo média É mais fácil né Porque tem mais contato Ô Nisse O que foi que tu já viu Aqui nesses terrenos Já vi Gente sentada ali Nesse carro de boi O carro de boi Pertenceu a quem Vamos falar Esse carro de boi É da família Ferreira Só não tá mais a guia Porque a guia quebrou Era antiga né Eu vou mostrar de perto Aí eles foram botar o outro Porque quebrou Certo Botaram outro pauzinho Mas É a mesma coisa né É Tá lá o carro de boi Daqui a pouco eu vou arrudear Gente Vou mostrar ele de perto Então você viu Já Aí eu tô De tardezinha Mas meu menino Eu vou aguar Essa planta aqui Eu vejo Aquela luzinha Eu passo a andar aqui E a rodela lá Pro cancelão Da frente E eu vejo Tocino Aí quando eu olho Eu vejo só as pernas Mas não vejo a frente Eu vejo as costas Eita meu Deus Então É curiosidade Eu respeito todas as crenças E religiões E Vê criança Meu Deus do céu Porque aqui também Realmente Já que ele trazia Essas orelhas Já que ele frequentou Essa região Ele era um espírito De um homem Turmentado Lapião Um homem Que praticou várias coisas Mortes Muitos assassinatos Pode ser que não tenha evoluído ainda Já passaram 70 anos 80 80 85 anos É né Então Pois é Eu agradeço bastante pela entrevista Viu E você faz ideia de morar aqui Mais algum tempo Terminar os dias de vida aqui Ou pretende viajar Pretende viajar Sair É né Dá uma refrescada mais na mente É né Nasceu e se criou nessa terra Nasci e me criei aqui Qual a tua idade hoje? 56 Ah, tá uma criança ainda Faz tempo que teu pai faleceu? Faz Meu pai tá com 14 anos 14 anos Ah Muito bem Ele já era bem antigo Bem velhinho né Ele tá aí 9 anos Ah Minha amiga Muito obrigado Que Deus abençoe vocês Outros dias a gente vem aqui Novamente Um abraço